Fazer com que o caminho entre você e a prosperidade financeira seja curto. Mostrar que a plena independência financeira e a superação das dívidas é uma realidade possível. Essa é a nação dos 318. Toda segunda-feira, ensinamentos valiosos mostram o segredo das pessoas de sucesso. Um encontro que vai fazer você abandonar de vez essas limitações que te fazem acreditar que seus sonhos não podem se tornar realidade. O problema não é Deus fazer você ficar rico, porque ele diz, eu pego o pobre do pó e coloco entre príncipes. Muitas pessoas pensam que já fizeram tudo o que era possível para atingir seus objetivos financeiros. Mas a nação dos 318 mostra que sempre é possível ir mais longe, porque não existem limites para a fé. Ele disse, se quiseres e me ouvides, você vai ter o melhor. Prosperidade não é uma questão de quanto você tem guardado no banco, mas sim de qual é o tamanho da sua fé. E também não é preciso muito. Se ela tiver as dimensões de um mísero grão de mostarda, o céu já será o limite para você sonhar. Na nação dos 318, você vai aprender a explorar todas as possibilidades que estão à sua disposição para alcançar a abundância. E vai encontrar no exercício da fé, coragem para tentar novas ideias e expandir suas oportunidades. Nação dos 318, o menor caminho entre você e a realização dos seus sonhos. É nesta segunda-feira, especialmente às 8 horas da noite. É QS 212 barra 213, Asa Sul. E aí E aí E aí E aí Obrigado.